Oi pessoal, na videoaula de hoje vou falar um pouco sobre a análise CA de transistores, de circuitos transistorizados com TBJ. E por questão mesmo de tamanho da discussão, eu resolvi dividir essa videoaula em duas partes. Nessa primeira parte agora, vou falar mais sobre os modelos de transistores para sinais alternados, que a gente utiliza para fazer a análise de um circuito mais completo. E na segunda parte, a gente vai fazer a análise CA propriamente dita, a gente vai utilizar os modelos de análise CC e os modelos de sinais alternados dos transistores para fazer a análise de um circuito mais completo. Então, para a aula de hoje, na verdade, é interessante que vocês tenham conhecimento da análise CC que a gente já discutiu em outras videoaulas. Caso você ainda não tenha visto e você quiser ver essas videoaulas, eu tenho aqui um link para vocês clicarem e também tem um link na descrição do vídeo. Só lembrando aqui, os transistores bipolares são descritos por basicamente duas curvas características. A primeira é a curva de base emissor e a outra é a curva de coletor emissor, que relaciona a tensão de base emissor com a corrente de base e a tensão de coletor emissor com a corrente de coletor. E a gente sabe que existe um link entre os dois, porque cada uma das curvas do circuito de coletor emissor é definido por uma corrente de base específica. A questão que surge agora é que eu sei como funciona o transistor para a aplicação de correntes e tensões contínuas. A gente já fez essa análise. Como que o transistor vai funcionar quando eu aplico uma tensão ou corrente alternada em um de seus terminais? Vamos pensar aqui nesse tipo de circuito. Bem simplesinho. Eu tenho uma tensão alternada aplicada sobre o circuito de base emissor. Isso significa que a tensão de base emissor vai apresentar um sinal alternado de uma determinada amplitude. A questão é, se a gente for fazer a comparação de onde estão os pontos de tensão para qual vai ser o ponto de corrente correspondente, a gente vai ver que a grande parte dessa oscilação vai estar dentro da região de corte. A gente sabe que a região de corte é a região onde as três correntes do transistor são iguais a zero. Ou seja, para a grande parte da excursão desse sinal alternado que eu estou aplicando sobre o circuito, eu não vou ver nada acontecendo, tanto no circuito de base quanto no circuito de emissor de coletor. Ou seja, eu não vou coletar nenhum comportamento útil. E não é bem isso que eu quero. Correto? Então, para a gente trabalhar com sinais alternados, na verdade, a gente tem que fazer uma composição do nosso circuito. Esse aqui é um exemplo. Então, eu tenho que trabalhar com o circuito em corrente contínua e eu vou adicionar a alguma dessas grandezas de tensão de corrente, um sinal alternado que vai estar sobreposto a esse sinal contínuo que eu já estou trabalhando. Tudo bem? Então, vamos tentar visualizar o que está acontecendo. A gente sabe que as tensões contínuas vão produzir uma reta de carga, tanto no meu circuito de base quanto no meu circuito de coletor. E aí, eu vou ter, no ponto de cruzamento entre a reta de carga e as curvas do transistor, o que a gente chama de ponto quiescente, ou ponto de operação. Isso a gente já viu. Então, sobre algum desses componentes, eu vou sobrepor um sinal alternado. Então, por exemplo, eu vou adicionar um sinal alternado na tensão de base emissor. O que está acontecendo, na verdade? Essa tensão alternada vai oscilar o ponto quiescente. Então, ele vai subir, vai descer, mas vai estar sempre oscilando em torno daquele ponto quiescente, daquele ponto de operação que a gente definiu no circuito contínuo. Com isso, essa oscilação na tensão de base emissor vai produzir uma oscilação na corrente de base, essa oscilação na corrente de base vai produzir uma oscilação na corrente de coletor, e essa oscilação na corrente de coletor vai produzir uma oscilação na tensão de coletor emissor. Beleza? Então, eu vou ter a transferência dessa informação, desse sinal alternado, para todas as grandezas do transistor, e eu vou coletar isso em alguma saída. Pode ser uma corrente, pode ser uma tensão. Beleza? O importante aqui é o seguinte, percebam que toda essa oscilação só faz sentido se o circuito estiver na região ativa, porque se eu estiver em corte ou em saturação, eu não vou captar nenhuma dessas oscilações. Então, toda análise CA de um transistor, de um circuito transistorizado, ocorre na região ativa. A gente vai tentar projetar o circuito para ir trabalhar na região ativa. Beleza? Segundo ponto, dependendo do circuito que eu cessei que eu escolher, dependendo das resistências, dependendo das retas de carga, eu posso ter uma variação de amplitude entre o sinal que eu injetei na entrada e o sinal que eu coletei na saída. Com isso, a gente tem uma amplificação de sinais. E é interessante porque, normalmente, quando a gente trabalha na análise CA, a gente está trabalhando com amplificadores, circuitos amplificadores. Por causa disso, ele consegue pegar um sinal bem pequeno na entrada e amplificar a grandeza na saída. Beleza? Então, capitulando aqui, o nosso sistema vai ser composto, então, com um sistema contínuo, com um sinal alternado sobreposto. O sistema contínuo define um ponto quescente, que a gente chama também de... ele polariza o meu transistor em um ponto quescente, e o sinal alternado, então, vai se aproveitar desse ponto quescente para produzir sua saída. Beleza? Importante, então, todas as grandezas do transistor vão ser sinais mistos, vão ter parcela CC e parcela CA. E aqui a gente tem que fazer um parêntese para definir uma nomenclatura de como lidar com essas grandezas. Eu sei que isso é um pouquinho chato, mas em toda literatura de eletrônica eu utilizo essas nomenclaturas, então a gente vai ter que definir isso agora. Primeiro, quando eu quero referenciar uma grandeza puramente contínua, eu vou utilizar letras maiúsculas e subscritos maiúsculos. Quando eu quero me referenciar a sinais puramente alternados, eu vou utilizar letras minúsculas e subscritos minúsculas. Agora, quando eu lido com sinais mistos, eu vou utilizar letras minúsculas e subscritos maiúsculos. E aqui tem um exemplo para a tensão VBE, falando que ela é composta, então, por uma tensão contínua e uma tensão alternada. Beleza? Então, usando essa nomenclatura, agora a gente está na mesma página e a gente pode conversar sobre os modelos. Então, qual que é a ideia agora? Eu sei que o meu circuito vai ser composto por sinais mistos, mas eu quero saber como o transistor vai se comportar frente a esses sinais mistos. E para isso eu vou tentar utilizar uma matemática para construir modelos do que a gente chama de pequenos sinais, ou modelos alternados. O nome pequeno de sinais vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, vou utilizar aquele exemplo que eu já fiz e vou partir de uma tensão VBE mista e ver o que acontece para frente. Beleza? Considerando a região ativa sempre. Então, lembrando de novo, a tensão VBE é uma composição de uma parcela alternada e uma parcela contínua. Uma vez que eu aplico uma tensão na base emissora de um transistor, isso vai produzir uma corrente de base correspondente. E a relação de uma para a outra, que a gente já viu, é uma curva exponencial. A equação dessa curva é mais ou menos, aproximadamente, o que eu estou mostrando ali. A corrente de base vai ser igual a uma corrente de fuga vezes a exponencial da tensão VBE sobre a tensão térmica. Basicamente, uma tensão que depende da temperatura, é construtivo, mas a gente considera que na temperatura ambiente ela é igual a 25 milivolts. Beleza? Agora, eu vou destrinchar a tensão VBE na sua composição alternada e contínua. Então, eu vou ter essa equação. E a gente sabe que eu posso quebrar a exponencial em duas partes. E vou ter essa equação. Tá, isso não me ajudou muito, mas o interessante é, se eu for olhar com um critério, eu vou ver que essa parcela é a parcela contínua, uma corrente B contínua, que eu acho na minha análise C. Então, eu posso escrever a corrente B mista como sendo isso aí. Tá bom, Tiago, mas isso não me ajuda. Eu tenho uma equação exponencial que não vai me ajudar em nada na composição de um modelo. Beleza? Então, eu tenho que trabalhar isso um pouco mais. Então, vamos partir dessa equação. E eu vou usar agora um artifício matemático que se chama série de Taylor. Se você não sabe o que é uma série de Taylor, não tem problema. É só um artifício matemático que vai tentar escrever a exponencial como um polinômio. Na verdade, fica uma coisa desse tipo. Eu não vou entrar em detalhes, não importa para essa análise. Mas, de novo, não me ajuda. Agora eu tenho, eu tinha um sinal exponencial, agora eu tenho um polinômio que depende de potência de 2, potência de 3 e por aí vai. Só que, aí vem a minha consideração mágica. Eu vou considerar que a parcela alternada da tensão VBE, ela é muito pequena. Pequena quanto? Menor do que VT. Beleza? Fazendo essa consideração, a razão VBE sobre VT fica menor do que 1. E aí, quando eu levo um número menor do que 1 ao quadrado, ao cubo, à quarta potência e por aí vai, ele vai retornar um valor menor ainda. E aí eu vou fazer a seguinte consideração. Eu vou considerar que todas as potências são praticamente zero, são muito pequenas. Então, eu vou desprezar. Com isso, eu tenho uma equação linear. Eu falo que a corrente mista IB é igual a uma parcela contínua e uma parcela alternada. O interessante aqui, e isso é muito interessante e difícil, às vezes, de compreender à primeira vista. Eu consegui escrever a corrente IB como uma parcela contínua ou uma parcela alternada independente. Na verdade, a parcela alternada depende da parcela contínua, mas a parcela contínua não depende da parcela alternada. Então, eles são, de certa forma, independentes. E eu posso usar o teorema da superposição para trabalhar com isso. E é isso que a gente vai fazer mais para frente. Mas, considerando que eu estou na região ativa e a parcela alternada IB, agora, eu posso escrever independentemente da parcela contínua, eu posso utilizar as equações de região ativa e escrever a corrente IC e a corrente IE também. Então, agora eu tenho as três correntes do transistor. E agora eu posso escrever um modelo de transistor específico para a parcela alternada. Na verdade, são dois modelos. O modelo π, que transforma o transistor nesse circuito, onde RP e GM, a resistência de entrada e o ganho de transcondutância, são simplesmente simplificações daquelas equações que a gente mostrou anteriormente. Eu posso também escrever o mesmo circuito como o modelo T. Esse modelo aqui é a mesma coisa, os resultados são exatamente iguais. É outra forma de a gente escrever o transistor para o comportamento em correntes alternadas. A escolha de usar o modelo π ou o modelo T depende, na verdade, da sua análise, depende do circuito que você quer analisar. Algumas vezes o modelo π é mais simples de utilizar, algumas vezes o modelo T é mais simples de utilizar. Isso a gente vai depender da aplicação. Só tem um detalhe aqui, que normalmente a gente despreza, mas é importante falar para vocês saberem que existe, é que existe um problema nesse modelo. A gente tem um fenômeno, que é o efeito de Early, que é o seguinte. Se a gente olhar a curva de coletor emissor, a gente vai ver que cada uma das curvas que a gente já definiu tem uma pequena inclinação. Aqui eu exagerei para caber na figura, mas é uma pequena inclinação. E se a gente prolongar cada uma dessas inclinações, elas vão convergir para o mesmo ponto no eixo X, no eixo das tensões, que a gente chama de tensão de Early. E a gente representa esse fenômeno, na verdade isso aí é uma questão construtiva, é a resistência de corpo do circuito, a gente representa esse fenômeno como uma resistência RO, que é igual à tensão de Early sobre a corrente de coletor contínua. A questão é, a tensão de Early não é normalmente fornecida nos datasheets, então encontrar esse parâmetro não é fácil. A resistência de saída, a resistência RO, é uma resistência muito elevada, então normalmente a gente despreza ela, mas em algumas situações elas podem fazer algum efeito, então é importante saber que existe. E essa resistência RO vem nos nossos modelos como uma resistência entre o coletor e o emissor. Então vocês podem visualizar diretamente que dependendo do modelo que eu estou utilizando, a inserção da resistência RO pode complicar severamente a nossa análise. Como a gente despreza isso na maioria das vezes, não tem problema, mas é bom saber que ela existe, que ela está lá, porque ela pode influenciar em alguns circuitos. Tudo bem? Então, uma vez definidos os nossos modelos de circuitos alternados, os nossos modelos de pequenos sinais, a gente está pronto agora para partir para uma análise de um circuito completo. A gente vai definir regras de como analisar um circuito transistorizado na nossa próxima aula. Beleza? 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 Beleza?